Boa tarde, estamos aqui na BR-317, estrada do Pacífico, e olha só, nossa equipe de reportagem se deparou aqui no quilômetro 19, exatamente aqui no quilômetro 19, esse incêndio florestal aqui nesta propriedade já queimou muito, a gente vê o fogo aí alto, e essa é a situação, e a visibilidade muito pouco também, a gente pode observar, a gente pode observar que é de um lado e outro da estrada, muito fogo mesmo, e agora há pouco vi um carro, a visibilidade devido a fumaça ficou pequena, e aqui a gente observa, aqui Alexandre, olha o fogo, como é que está o fogo, o vento forte, e aí o fogo, até agora não chegou bombeiro, não chegou ninguém, também, nossa equipe de reportagem está passando aqui na BR, e nós flagramos exatamente esse incêndio florestal, do lado e do outro, da BR, aqui na estrada do Pacífico, venta bastante, e com isso o fogo está tomando as proporções muito fortes, realmente uma situação complicada na BR-317, estrada do Pacífico, do município de Brasileia, ao Minha Andrade, para o Gazeta Alerta.